Música Foi inaugurada nesta terça-feira, 19 de maio de 2015, a sede do SISGO, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Goiano, instalada na Avenida Brasil nº 16, no bairro São Francisco, e o início dos trabalhos. Fazem parte do consórcio os municípios Quirinópolis, Acreúna, Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta, Golvelândia, Itajá, Paranaiguara, Porteirão, Rio Verde, Santo Antônio da Barra, São Simão, Turvelândia, Caçu, Castelândia, Itarumã, Lagoa Santa, Maurilândia e Aporé. O secretário municipal de saúde de Quirinópolis, doutor André Franco Ribeiro, que é diretor executivo do consórcio intermunicipal, falou das especialidades que serão disponibilizadas através do consórcio. Nós queremos ter serviço de urologia, de oftalmologia, de diálise, de UTI, tomografia, ressonância, mamografia, tudo isso já está combinado, já está resolvido, já tem até preço de quanto que vai sair. O presidente do consórcio intermunicipal de saúde do sudoeste goiano e prefeito de Itajá, Luciano Leão, ressaltou a importância de acabar com as viagens à Goiânia por motivo de saúde. Com essa união dos municípios e do consórcio, nós vamos poder atender a toda a população. E nós não vamos precisar mais de ir para a Goiânia, certo? O gerente das regionais de saúde, Armando Zafalan, deixou claro que a inauguração do primeiro consórcio intermunicipal de saúde do estado de Goiás é a realização de um sonho. Esse aqui é a realização de um sonho, um sonho antigo para a região, em que os prefeitos municipais, eles se unem para achar soluções de forma compartilhada para problemas comuns a todos os municípios. A busca aqui é de dar qualidade e levar mais ofertas de serviço a toda a população. Esse é o intuito do consórcio público. O prefeito de Quirinópolis, Odair Rezende, que não mediu esforços para que o consórcio intermunicipal de saúde do sudoeste goiano se concretizasse, afirmou que o consórcio é um marco na saúde de Quirinópolis e região. A intenção é fazer com que o cidadão seja atendido aqui mesmo, evitando deslocamentos, ambulâncias para lá e para cá. Então, de uma maneira que vai ser muito bom para todos nós. Eu tenho certeza que será um marco na história da saúde de Quirinópolis. Logo após a solenidade de inauguração, foi realizada uma assembleia entre os representantes dos municípios que compõem o consórcio intermunicipal de saúde do sudoeste goiano. E, em seguida, as autoridades visitaram as obras do AMI, UPA, Credec e UBS Sebastiana Pascual. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto